Tudo começa com um sonho. Quando tudo é conectado com segurança, tudo é possível. E é por isso que a Cisco orgulhosamente apoia os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Este ano, a Cisco vai ajudar a conectar com inspiração o mundo dos Jogos. E vai conectar os brasileiros a mais oportunidades como nunca. Três novas academias de rede, 293 graduados, 2.904 horas de aula. Inúmeras oportunidades para os brasileiros. Para os Jogos deste ano, nós teremos 60 toneladas de equipamento e mais de 5 mil pontos de acesso de Wi-Fi. Servindo 220 locais e 25 mil membros da mídia. Suportando 170 mil horas de conteúdo de vídeo. A Cisco vai conectar 5 bilhões de telespectadores ao redor do mundo. Com 15 mil atletas de 204 países. Todos com um único sonho. Que tudo é possível. A copia de 15 mil amigos. Aben km com um benefcidente. Com 15 mil membros da Sígui. A Fin wisi produção da mídia. E a opção da mídia.